Bom pessoal, eu tô de volta com mais tutorial pro Playstation 5, já tem bastante coisa, inclusive eu deixei até um card aqui Você vai cair direto na playlist pra você ver tudo que nós temos de dicas e tutoriais pro seu Playstation 5 E hoje eu vou fazer, ensinar melhor dizendo, você a fazer uma coisa que já virou comum desde o Playstation 4 Gravações e capturas de tela no seu Playstation 5 Mas antes eu vou pedir pra você dar aquele like maroto no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games Bom, então como eu tava dizendo, eu vou ensinar vocês a capturarem o que você tá jogando Ou então fazendo uma captura de tela, um print, melhor dizendo Tudo isso com as novas opções do Playstation 5 Primeiro eu vou entrar num jogo aqui, vou entrar até no Demon's Souls Pra poder mostrar pra vocês como que isso funciona Lembrando que no Playstation 4 você tinha uma opção que você apertava o botão Share Esse botão da esquerda aqui do cantinho E você conseguia gravar os últimos minutos, dependendo da quantidade que você configurou O meu por exemplo era 60 minutos no Playstation 4 Pro Ou você simplesmente podia fazer só a captura de tela do momento onde você apertou o botão Dessa vez tem uma pequena diferença Com o jogo rolando, eu vou apertar uma vez o botão que é chamado agora de Create Mas que era o antigo Share, aquele botão da esquerda Eu apertei, ele vai me dar essas opções Eu posso fazer a captura de tela Capturei no exato momento, olha lá o personagem voando Posso fazer o que ele gravou antes Apertando aqui, eu escolho os minutos Ele tá gravando enquanto isso Eu posso esperar chegar até um determinado ponto Lembrando que o limite é 60 Ou fazer um clipe curto, depois configurando o quanto últimos minutos eu gravei Ou simplesmente deixar gravando E se você iniciar a nova gravação é legal porque você tem um contador ali em cima E se eu não me engano você não tem um limite Eu acho que você consegue passar até de 60 minutos Não tenho certeza porque eu ainda não testei Mas atualizando eu vou deixar até aqui embaixo na descrição do vídeo se dá pra fazer ou não Mas essas são as novas opções de você fazer capturas dos vídeos E agora eu vou mostrar onde eles ficam Deixa eu só parar aqui Vou apertar de novo o botão Create Eu parei, ele já gravou E eu vou voltar lá pra tela inicial Segurando esse botão do Play Já de botão do Playstation né E pra achar tudo isso eu posso vir aqui Em configurações E no armazenamento Chegando no armazenamento Ele vai me mostrar Tudo que tem Então eu venho em galeria de mídias E aqui eu tenho Tenho todo No caso aqui tem tudo né Tem os 26 minutos que eu gravei Tem aquela captura de tela Esse foi um outro clipe que eu tinha feito E o que eu acabei de gravar do Demon's Souls né Que na verdade foi esse aqui Que ficou com 26 segundos O outro eu não cheguei a capturar Fica tudo aqui Como que você faz Pra poder transferir isso pro computador Você pode simplesmente apertar o botão aqui E compartilhar Através do seu Twitter Ou você jogar direto no YouTube né Mas a gente sabe que isso aí é até meio complicado Pode ter essa gambiagem Se você não tiver sei lá Um HD externo Já joga pro YouTube como privado E baixa de lá depois Ou jogar no Twitter Mas geralmente quando você coloca uma foto né Vídeo já é mais complexo Ou simplesmente você De novo aperta aqui o botão Option né O famoso Start E você copia para uma unidade USB Um HD externo Um pendrive E você coloca pra lá Isso é bem legal E lembrando também que você pode configurar A qualidade tanto dos vídeos Quanto da imagem que você quer Eu vou ensinar pra vocês aqui também Eu vou vir aqui na opção Capturas e transmissões Eu tinha esquecido o nome Por isso que fez um silêncio E aqui eu tenho essas opções Eu posso colocar botões Pra criar E o formato de captura de tela Eu posso configurar ele como JPEG Ou como PNG E você escolhe qual é o formato de saída E aqui embaixo Eu vejo qual é o formato de videoclipse Eu deixei no MP4 Que é o mais compatível Mas eu posso botar em WebM E Inclusive vai ficar até com uma qualidade maior E se eu quero Colocar o áudio no meu microfone E o áudio da Party Ou seja Eu posso estar fazendo Streaming não Fazendo gameplay E eu não preciso do microfone externo Posso gravar direto no headset E aqui em transmissões Eu configuro a qualidade Que eu quero transmitir Eu posso transmitir Até 1920 a 1080 60 fps Ou seja Em praticamente Full HD Esse que é o formato Mas claro que isso vai Demandar muita Largura de banda Então vai ser preciso Você ter uma boa internet pra isso Câmera se eu tiver alguma câmera Áudio também Se você tiver um microfone externo E essa parte de sobreposições Aqui é bem legal Porque Eu posso colocar Também exibir o bate-papo Pra que o pessoal interaja comigo Se eu estiver na Twitch Por exemplo Exibir a minha atividade No caso Aparecendo aquelas notificações E eu coloco No local Onde eu quero Que essas atividades apareçam Na tela No canto esquerdo E etc Eu vou deixar aqui No inferior direito Que é menos poluído Bom pessoal Então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se ficou alguma dúvida Os comentários aqui Estão à disposição Críticas Sugestões Que eu vou responder tudo E pedir pra você Dar aquele like maroto No vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra ficar por dentro De mais dicas Do Playstation 5 E sobre tudo Que acontece no mundo dos games Para você E etc E o sim